Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin e bem-vindos a mais um Caça Famosas da Fabi! Hoje eu tô aqui com a minha irmã Poli, do canal Poli Landin, que todos os vídeos de Caça Famosas, a maioria ela tá junto e minha mãe, a maioria também. Tem alguns que eu vou só com a Poli, tem alguns que eu vou só com a minha mãe. Eu acho, é verdade. Hoje a gente vai fazer um Caça Famosas, gente, que eu não tenho nem o que dizer, mas a gente vai caçar... 3, 2, 1... A Virgínia e o Zé Felipe. Gente, eles estão hoje na Universo, é o primeiro dia deles aqui em Orlando, eles estavam em Miami desde ontem, aí eles chegaram ontem e já dormiram e hoje é o primeiro dia de parque deles, eles estão indo pra Universo Studios, que é o parque da bola, sabe? Que tem uma bola. E eu tô muito animada! Gente, faz mais de um mês que a Virgínia começou a postar coisa que ela ia viajar e que ela tava tirando visto e aí eu e a Fabi... Meu Deus! A gente virou tão stalker que a gente teve que ver o último dia do show do Zé Felipe. A gente fez assim, a gente foi ver o schedule, né? Agenda. Agenda, a gente foi ver a agenda do Zé Felipe pra ver qual que era o dia do último show dele do mês de março, era dia 26. A gente, ó, se o show dele é dia 26, quer dizer que eles vão vir dia 27, então eles vão chegar dia 28 e aí eles vão ficar alguns dias, né, ali ou aqui, se eles virem direto pra Orlando, dia 28 a gente tá livre. Gente, eu desmarquei compromisso. Eu também. Gente, me chamavam pro cinema e eu falava, ai meu Deus, eu não posso, eu tenho compromisso, eu tenho compromisso, aí a pessoa fala, que compromisso? Eu falava, eu não sei, eu não sei, mas a gente hoje tá indo, eu tô muito animada, o famoso que eu já encontrei na Universal foi Larissa Emanuela, Lucas Rangel, Acho que só, o Carlinhos Maia a gente achou no SeaWorld, a Vanessa Lopes a gente encontrou no Animal Kingdom, Da Disney, a GK, Rafa Uckman, Lucas Guedes e Álvaro, Hollywood Studios, que é da Disney também, e a Camila Lopes te achou no Aquática e no Camilas. Gente, eu tenho três fotos da Camila Lopes, eu tenho uma no Brasil ainda e duas aqui. Ela tá vindo pra cá, ela tá no aeroporto vindo pra cá. Eu acho que ela chegou hoje, ela veio ontem. Mas é que ela chegou em Miami, ela falou que ela vai pegar uma conexão pra outro lugar. Então deve ser pra Orlando. É, não sei. Então a gente tá indo pra o Lopes. A gente tá muito animada, a gente quer passar até numa lojinha antes de entrar pra comprar um presente pra Maria Alice. Eu vou contar, a gente já comprou o presente dela, só que não chegou a tempo, vai chegar hoje à noite, na internet, então a gente vai ter que comprar uma outra coisa. Só se a gente tiver, assim, outro dia sem querer, assim, na Disney, e achar ela, assim, a gente dar de novo um presente pra Maria Alice. Mas a nossa volta vai ficar épica, tô muito ansiosa e bora lá pro vídeo. Me segue no Instagram, Fabiana Landry Line, que lá eu vou postar as fotos que eu tirar. A Polly, todo caso de famosos que tem, ela faz tipo um caso de famosos nos stories dela, enquanto eu gravo pra aqui pra vocês. Então já vamos lá seguir ela também, Pauliana Landry Line. E minha mãe, nossa companheira, Ana Landry Line. O primeiro caso de famosos que a Fábio fez foi o da Camila Loure. Mas tá no canal da Polly, porque ainda não tinha criado um quadro. Aí o segundo foi com a Larissa Manoela, gente. Muito fofa. Nossa, muito fofa. Antes da pandemia ainda. Foi. Faz tempo, já faz uns três anos que a Fábio fez esse quadro. É, teve um ano que a gente ficou sem fazer nenhum por causa da pandemia, não tinha nenhum famoso viajando. Mas é isso, então bora lá. Chega de roção. Chega, chega. Chegamos e a gente tá aqui olhando dentro de cada carro pra ver se ela tá dentro, porque ela tá tipo chegando junto com a gente. Então, mas isso é meio ruim porque tem dois parques que a gente pode ir. E daí a gente não sabe qual que ela vai, ela tem que postar um story pra gente poder ir no parque. Eu acho que ela vai não dar bola. Eu também acho, porque ela tava animada e ela não pode ir nos brinquedos do outro, que ela tá grávida. Eu concordei tudo com a Fábio. Gente, a gente tá parando do lado de um carro grande. Mentira. Ela. É. Não. Não, ai que susto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vi uma pessoa loira com o cabelo curto. A Bichinha tá com a Mariquinha. Não, mas eu jurei que eu tinha visto. Gente, a gente tá olhando cada carro, porque ela pode tá dentro. Eu jurei que eu tinha visto ela nesse carro aqui. E a gente viu nos stories dela que ela tá no carro chegando aqui nesse momento. Sim. Ali, Poli, olha aquele ali. Eu acho que tá ali. Para, mãe. A gente tá de boné branco no carro dela? Sim. É ali. Sério? Gente, essa van aqui, ó. Quem que tá de boné branco? O cara que tá dirigindo. Ah, não. Era do banco de trás. Olha lá. Aquela van ali, Fábio. Tá atrás dessa van aqui. Meu Deus. Ali, vai ser o próximo a entrar lá. Será que não é eles? Ele tá de verde. Ali, gente. Não, o Zé Felipe tá de boné preto. Ah, não. Não é. A Poli está oqueando. A gente tá muito stalker. Gente, tem quatro Instagrams pra ver. O da Samara, o da mãe da Virginia, o do Zé Felipe, o da Virginia e o da Maria Alice. Vai que ela posta algum story, né, gente? Vai que a Maria Alice pega o celular dela e posta. Poli, esse carro aí do seu lado, Poli? Não. Não, ele não é. Não, ele é muito pequeno. O dele é maior. Ai, gente, tá, meu Deus, surtando. Gente, às vezes, em alguns famosos que a gente vai procurar, eu fico com uma angústia. Uma angústia. Porque, tipo, só aqueles que a gente ama demais, demais, demais mesmo, sabe? Você ficou assim, na hora e se é Manoela. Meu Deus, gente. Eu tava lá. E o do Lucas aí já também. Eu tava assim. Gente, é porque a Virginia, eu acompanho todos os stories dela, todo dia. Eu tô assim. Eu assisto tudo, gente. Story, YouTube. E a gente já tá contando que a gente vai ver ela, né? A gente nem tá pensando na possibilidade. Não tem. A gente vai ter, tipo, o dia inteiro, a gente vai ter que achar ela. A gente vai correr, ficar com os pés em carne viva, mas a gente vai achar essa mulher. Poli, tem que ter estacionado do lado de um carro grande, porque vai que é o deles. Tá bom. Ai, meu Deus, a gente tá aqui no estacionamento. Ele é coberto por causa do sol. O carro tá com a minha mochilinha que eu comprei no Sim Pra Tudo, de unicórnio. E, gente, ela postou um story 3 minutos atrás, entrando no mesmo lugar que a gente entrou, 3 minutos atrás. Então, tipo assim, a gente tá muito junto. Meu Deus, eu tô... Ai, meu Deus. Vamos lá, então, pro nosso stalker do dia, a FBI. A Virginia tá com uma roupa azul fluorescente. O Zé Felipe tá com um boné preto. A mãe da Virginia tá com uma roupa, tipo, meio rosa, meio roxa. Aquele cara que tava dirigindo, esqueci o nome dele. Tá com uma blusa de palmeiras, verde, com boné branco e verde. Mentira! Tá muito fácil achar ele. E a babá tá com uma roupa laranja, só que ela tá com o preto por cima. Então, assim, não tá difícil achar, gente. Tá todo mundo regalado. Outra coisa, eles vão estar com um carrinho de bebê, certeza. E outra coisa, gente, a roupa faz toda a diferença. Quando a gente achou o Lucas Sangel, a gente só achou porque ele tava de boné. E o boné dele tinha uma frase preta escrita em cima, assim. Pode olhar no vídeo. Isso aqui é o nosso segredinho, não conta isso pros famosos. Senão, eu tô conversando de preto pra cá. A Larissa Emanoela tava com uma roupa amarela e rosa que a gente via de longe. De longe eu via ela. E a Vanessa Lopes? A Vanessa Lopes tava, tipo, marca-texto, assim, a mãe dela. Foi maravilhoso. E ela tava... E olha, gente, eu tô começando a ficar mais nervosa porque ali no detector, todo mundo tem que passar. Então, eu acho que eles vão ficar ali, né? Vamos ver se pode ir. Sim. Vamos ver, vamos ver. Gente, eu tô começando a ficar muito nervosa. Meu coração começou a doer. Assim, a gente podia esperar eles aqui, mas vai que eles já passaram. É. E aquele story dela, tipo, se o story dela postou, a internet demorou 5 minutos pra subir um story, já foi e já tomou adentro. A gente vai ficar uma hora aqui igual besta e eles já tomou adentro, entendeu? E o meu maior medo é conhecer e ter uma decepção. Não, mas eu acho que com a Virginia não. Tipo, assim, ela tem medo da pessoa, tipo, não for agradável? É. A gente tem muito medo disso, gente. Tipo, eu amo ela, mas a pessoa... Não, eu acho que não. Acho que eles vão ser super sintáticos. Amei. Amei. A mãe dela deixa um ícone, né? Pessoalmente. Eles quase caíram ali atrás. Amei. 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 O que que ela falou? Eu ganha a minha santa fone via, vai ser um vídeo muito engraçado. Mas eu não peguei o tombo. Ela viu que eu tava filmando ela, gente, e falou que o vídeo ia ser legal. Amei. 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 Ela tropeçou. Amei. 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 Procura-se. Procura-se. Uma pessoa de roupa só. Agora a gente vai passar numa lojinha pra comprar, porque isso aqui a gente tá dividindo, olha. Os fatos. A gente não tem. Vamos entrar aqui nessa loja aqui, que ela é a mais famosa do parque, para procurar, porque o da Poli tá rasgando com a loja. Olha isso. Tá rasgado já, ó. Então vamos entrar. Vai que ela já tá aqui na loja, né? A gente pensou que ela quer parar e comprar um mimozinho. Vamos ver. Vamos da fila, eu peguei já aqui. E a Poli já pegou aqui. Olha quem vai comprar pra Mali. E a Borezinha, de um ano, ó. E minha mãe, ela já tá procurando eles? Enquanto a gente tá aqui. Ela tá lá fora, vendo se eles passarem. Se eles passarem, a gente já tá lá vendo. Isso. Então a gente já vai pagar. Eu comprei esse colarzinho aqui pra mim, olha. Que ele tem, ele é rosa e assim. Entramos e até agora nada. Gente, eu acho que ela já estava tão perto dela e até agora nada. Tô olhando assim, ó. Nada. Nada, nada, nada. Tão procurando ela. Tão duas lojas, nada. Agora a gente vai andar aqui tudo e vai ficar procurando. Isso, acabamos de entrar no parque e a gente vai ficar aqui, gente. Porque eu acho que ela já entrou. Ela não, tipo, não entrou ainda, entendeu? A gente vai entrar na terceira loja. Porque a gente tá com medo de estar aqui fora e eles estão dentro da loja. Aí minha mãe vai ficar ali fora e a gente vai ficar aqui dentro. Aí qualquer coisa ela liga pra gente, olha. Gente, será? Olha, tá numa época de carnaval aqui. Então, ó. Vamos procurar as Maria Chiquinha. A da Vangina. Isso. Ai, meu Deus. Gente, toda vez que eu vejo uma pessoa de costas, eu fico... Aí eu vejo que não é a lão. Aí eu fico, será que a Manu... Não, não é a Manu. Será que o Zé Filipe? Não, não é a Manu. É, ela já teria ligado. Oi, gente. Já faz um bom tempo que a gente tá procurando. Ai, meu Deus. Mas a gente ainda tem um pouquinho do parque pra... É, a metade do parque aí, né? É, vamos, vamos. Então vamos procurar. Cadê a mãe? Tá ali. Então vamos... Parou lá. Será que eles estão nesse brinquedo aqui dos Minions? Ai, é de criança, a Maria Doura. É, mas assim, eu acho que a gente não pode riscar indo pra fila de um brinquedo. Não, a gente tem que ficar por fora. É. Então a gente tá aqui... Ai, gente, eu tô ficando muito nervosa. Tá muito grande, é? Olha, gente, aqui tem essa fila que é por fora. Vamos procurar. Não, não tá aqui não. Agora a gente vai entrar aqui na parte da Rocket. Mentira, cara, cara, cara. Eu tô vendo. Gente, ôi, meu Deus. Meu Deus. Desfarsa, desfarsa. Eles estão na Rocket, a gente tem que ir. Na Rocket? Vamos, 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 vamos. Gente, vamos mostrar eles de longe aqui. Olha ali ela. Ela tá com uma bolsinha. Olha a mãe dela de roupa roxa. Meu Deus. Gente, eu vou chegar gravando com ela. Será que agora eles estão se preparando pra ir no brinquedo? Vamos esperar eles entrarem no brinquedo e a gente entra pra ir no brinquedo. É que a Virgínia vai ficar pra fora, ela tá grátis mesmo. É, a Virgínia não vai entrar, a gente não vai ver a Virgínia. Então, enquanto ela espera o Zé Felipe no brinquedo, ela vai sentar e a gente chega e repede. Isso aí, eu fico gravando. Mas é só ela e os outros? Vai estar ela, a Maria Alice e mais uma pessoa com ela. Só ela, a Maria Alice e a Babá. É. Você topa esperar todo mundo entrar e retirar? Sim, mas eu queria uma foto com o Zé Felipe. Ih, eu tô muito ansiosa. Todo mundo entrou. Vamos entrar também. Porque lá o locker, é, tem lá um locker, gente. Ela vai ficar sentada lá dentro, no locker, enquanto eles vão. Porque ela tá grávida, ela não pode ir e ela também vai segurar a Maria Alice. Então, vamos lá. Estão no VIP, olha lá, eles lá dentro do portão. Oi, gente, eles vão procurar a fila. Vão. Olha lá eles, ó. Gente, não conseguimos tirar foto com eles. A gente viu eles, mas eles estavam muito rápidos, não tinha como alcançar. Eles entraram muito rápido e na hora que eles entraram, a gente já entrou atrás, mas eles foram por uma parte que é só VIP. Eles pagaram o acesso VIP, eles não entendam a fila, entendeu? Isso, então agora a gente vai ter que só aguardar e rezar pra eles saírem pela saída daqui. Isso. Ó, gente, socorro, eles estão no outro parque, do nada. Eles estavam aqui, a gente viu eles e daí eles pegaram o fundo do parque e foram pro outro parque. Agora nós estamos correndo, vamos correr. Gente, é o famoso enganar os trouxas. Eles enganaram os trouxas. Gente, é dois parques que é dividido, ó, você paga ingresso pra ir ou um no outro. Eles foram nos dois e a gente também tem uma nova fase com os dois. Mas tem uma passagem secreta que nós não temos, nós vamos ter que ir por volta. É. Eu vou estar morta, mas vamos lá. A gente tá correndo muito rápido. Porque o outro parque, gente, é lá. E a gente acabou de ver stories deles, eles estão lá. E eles vão na área do Harry Potter lá. A gente tem que chegar lá, olha, gente. E depois daquela torre a gente tem que dar, tipo, metade do parque pra chegar onde eles estão. Chegamos. Agora a gente vai passar o ticket. Só que a gente tem que ainda dar metade do parque. Estamos entrando. Eles não passaram por aqui, eles passaram no Maravip. Passa muito mais rápido. Gente, eles estavam bem aqui nessa parte super colorida aqui do parque. Então agora eles devem estar, tipo, bem por aqui mesmo. Meu Deus, gente, tomara que eles não tenham ido pro outro parque. Ô, correria boa. A gente tá destruída e eu nem posso amar meu cabelo. Porque a minha foto tem que tá linda, né, gente? Aqui que é aquele lugar que eu vi no The Star. Ela tava bem aqui, olha, que apareceu isso aqui no fundo. Então ela tava indo pra cá. Eles estavam filmando ali aquele show. E agora a gente tá procurando. Achou? Achou? Achei também, achei. Achamos, gente. Tá ali, olha. Só que a Virginia não tá ali. Vamos na loja, vamos na loja. A Virginia depende do brinquedo. Gente, eles tão ali, olha. Ali, ó. Achamos a metade da galera. É, só que não. Ai, a Virginia tá ali. Achei. Vamos lá. Sério, vamos respirar um pouco? Eles vão estar aqui. Vamos respirar um pouco. Ai, meu Deus, tô passando mal. Tá muito suado, mas eles estão na mesma loja que a gente agora. Eles vão ver a gente aqui. Gente, a Maria Alice tá bem aqui. Oi, Virginia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Posso tirar uma foto com o meu? Vamos lá. Eu tô gravando um vídeo pro meu canal que eu fico com ação famoso. Ah! Aí eu tô com ação com você hoje. Aí, achou. Achei, gente. Meu Deus, a gente tava no outro parque. A gente foi correndo pra cá. Olha a nossa situação. Vocês enganaram a gente, ó. A gente foi lá na Rocket e de repente vocês estavam aqui e a gente foi correndo. Meu Deus, você é muito linda. Obrigada, amor. Você é muito linda. Obrigada, tudo bem? A gente vai tirar também. A gente comprou um presentinho pra Maria Alice. A gente tava aqui com pressa. Oi, Manu! É do Simpson. A gente comprou pra Maria Alice. Ganhei a vida. Eu vou pedir a gente pro Zé agora. Tchau, moço. Oi. Zé, eu posso te chamar com você? Vamos agora. Obrigada. Obrigada, amor. Prazer. Prazer. Obrigada. Um beijo pra você. Prazer. Agora é a hora de dar a nota. Eu vou dar a minha nota. Depois que eu desliguei a câmera, eu conversei com a mãe da Virginia por uns 10 minutos. Gente, que simpatia. 10. Nota 10. Todo mundo muito querido. Mas a mãe tá fingindo. Gente, ícone. Icone. Maravilhosa. Eu tirei uma foto pra ela. Ai, eu não. Atirei. Puxei as duas. A gente falou sobre baralho. Ela falou que se a Poli já vai ter filho, que a Poli não tô com a casada, vai ter um papão. Nota 10 pra ela. E a Virginia também. E a Virginia também nota 10. E o Zé também. E o Zé também nota 10. Todos foram super queridos, gente. Meu Deus. Só que agora a foto ficou nota 10. Ai, a cara. A foto ficou horrível, gente. A minha também. Eu saí assim. A do Zé não sabia o que fazer oficial. Tá. Mas tá bom. Pronto. Encontramos. Acabei de postar uma foto no meu feed. Aí eu vou ver depois, mais tarde, se eles vão fazer alguma coisa pra foto. Comentar, curtir, repostar. Ou sei lá. Alguma coisa. Interagir. E daí eu volto aqui pra vocês. A gente nem vai seguir mais eles, porque eles estão no VIP. Eles estão correndo mais. Muito. E, gente. A minha foto tem uns tomáticos, né, Felipe? Tá toda suada. Mas agora a gente já tá indo embora. Tem um cinema aqui. No parque. Então a gente vai lá assistir um filme que lançou. Da Marvel. Morbius. A gente chegou lá pra falar com ela. Tudo vermelho. Tudo vermelho. Aí eu falei assim. Vocês se enganaram a gente. A gente foi lá no parque e vocês estavam aqui. Aí ela riu. E a mãe dela, gente. O que que é a Margareth? A Margareth é demais. Tudo. Puxou o maior papo. Super querida. Perguntou se era casada, se eu não era. Perguntou se a Fabi era minha filha. Aí eu falei. Não. Eu sou mais nova que a Virginia. Tem idade da Virginia. Aí ela. Ai, nossa. Que legal. Você mora aqui? Eu falei. Mora aqui. Tá. Sou corretor. Blá, 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 blá. Super querida. Amei. E o Zé Felipe também. Eu tenho um vídeo aqui de eu tirar uma foto com ele. Ele falou tipo. Bora, bora tirar. Tira uma foto. Isso. E eu filmei você tirando uma foto com ele. Gente, eu sou esperta. Quando eu tirar foto, eu não tiro foto. Eu gravo vídeo. E aí eu vou tirar foto do vídeo. Pra aparecer o vídeo, entendeu? Isso. Então agora a gente tá indo embora. Acabei de postar uma foto com ele. Vamos ver. Vamos ver. Gente. O cinema é muito grande aqui. E a cadeira deita. Só que eu não sei como que deitar aqui, ó. Ó. A cadeira levantando. Ó, deixa o arquear o meu também. Ó. Dá pra ver. Ai, não dá pra ver. Mas olha, eu tô toda deitada. E a gente pegou pipoca. Estamos indo pro carro. Até agora, gente. Nada. Ninguém viu nada. Eu acho que não vai ver também. Porque eles são muito famosos. O quê? Tipo, curtir foto. Ah, a Fábio desapega. Eles não vão ver, não. É, porque eles são muito famosos. A meta da Fábio não é só encontrar o famoso. Encontrar o famoso, tirar foto do famoso, postar foto do famoso, curtir, compartilhar e comentar. O Lucas Angel fez isso. Até hoje ele segue a Fábio. E o Rafa Ukman também, o Álvaro fez também, o Lucas Guedes comentou e até agitei. Isso. Mas, então, eu vou esperar mais um pouquinho, gente, porque eles ainda estão no quarto. Ó, vamos pedir pro pessoal do vídeo, pessoal do vídeo. Pega o link desse vídeo e manda lá pra Virgínia. Sim, gente. Pega o link desse vídeo e manda pra mãe da Virgínia. Pro Zé Felipe e pra Virgínia. Beijo, Virgínia, sua linda. Estamos aqui, gente. Eu, minha mãe e a Poli e o Leandro. O Leandro tá aqui. A gente tá fofocando com ele. Mas, eu vim finalizar esse vídeo, gente. Eles não repostaram, mas tá tudo bem. Porque só de ter uma foto com a patroa da Virgínia e com o patrão do Zé Felipe, ó. Já zerei. E a mãe da Virgínia também, gente. Um amor, um amor. A Manu odeia pro Manu. Eu só não tirei foto, mas eu odeio. Vocês viram, né? Que eu falei, oi, Manu. E, então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente deu a roupinha pra Maria Alice. Será que ela vai usar? Se eu usar, eu vou acertar. Pode ficar acompanhando aqui o canal, outros vídeos que daí eu vou falar no meio de algum vídeo. Gente, a Maria Alice usou a roupa que a gente deu. É isso. Me segue no Instagram, que eu também posso falar lá. Tá vendo onde dá a line? Eu postei a foto com a Virgínia e eu posto foto com todos os famosos que eu acho. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!